O Senhor é Deus de paz e de amor O Senhor é Deus, é Deus de paz O Senhor é Deus, é Deus de paz e de amor O Senhor é Deus de paz e de amor É uma brincadeira Há muitos sites que dizem que uma pessoa que está a aprender não pode aprender nestas teclas Porque eu carrego nestas teclas E se for bem suave Elas nem tocam Mas se for com força Eita Mas está bem Eu por acaso até gosto de teclas sensitivas Dão expressão Tem expressão Tem muita expressão Só que eu ainda não consigo, claro Um principiante como é que eu domino os dedos Não consigo Mas está bem Está bem Amém Estamos firmes no Senhor Estamos firmes no amor O Senhor Deus é de paz O Senhor é Deus de paz e Deus de amor Estamos firmes no Senhor Firmes na paz, firmes no amor Firmes no primeiro amor Ao Senhor amar Firmes no segundo amor Ao próximo amar Firmes na paz interior Firmes na paz exterior Ser firme É ser constante Sem nunca parar É sempre Com o Senhor Avançar É lindo Música